Fala Gamers, antes aqui, direto da Coverdo Game. Galera, olha só, nova manutenção hoje, tá? 6h40 às 9h30 da noite, tá? Vai rolar manutenção hoje e vai chegar novos eventos. Vem aqui comigo, aqui ó. O evento do cálice, tá? Você vai poder obter ele até o dia 30 de abril, então fica ligado aí, tá? Só esse mês aí vai cair os cálices. Se você quer fazer as suas armaduras, aproveita, guarda aí pra você fazer, pelo menos, pra você pegar mais 10 de gold lá e mais esp, tá? Então, fica ligado porque vai acabar os drops dos cálices aí. E se a galera for esperto, vai tá aumentando os valores aí dos cálices aí que tá valendo uma mixaria já. Chegando mais um evento aqui, ó, hoje. O evento de 7 dias, onde vai dar baú de talismã, invocação de visual de armas, cesta de moeda da guild, baú de broches de penas dos corvos, invocação de montarias, cesta de moedas de desempenho e ouro, tá? 300k de ouro, hein? Beleza? Isso aqui não tem erro, é só alugar os 7 dias. O próximo aqui também não tem erro, é aquele evento lá da caixinha de presente, tá? É só você fazer os requisitos, tá? Que fortalecer equipamento 15 vezes, e daí você vai tá ganhando as recompensas. Concluir diretrizes da guild, tá? Derrotar montos em Nova Thrust, em Masmorra Comum e Especial, tá? Esse aqui é muito bom, tá? Esse evento vai dar invocação. Então, fica esperto aí pra você tá pegando novas invocações aí e deixar a tua conta um pouco melhor aí, beleza? Esse daqui vai ser muito fácil de fazer, galera. E o próximo evento aqui, galera, é um evento da guild, tá? Durante o evento, aparecerá novas diretivas da guild que podem render mais recompensas do que as diretivas existentes. Durante o evento, o custo para atualizar as diretivas da guild é reduzido para 100. Então, o preço atual lá é 12k de gold, tá? Bem carinho. E vai ser 100, ó. Nossa, cara, uma beleza, hein, cara? Vai ficar baratinho. Então, fica esperto aí pra você tá girando e tá pegando esses novos slots aqui de diretivas que vai tá com esses X99, eu acredito, né? Vai tá te dando tudo isso aqui de recompensa pra você tá ajudando ali sua guild e te ajudando também a fortalecer. E o último evento aqui, e o melhor de todos, cara, durante o evento você pode comprar baú de ouro vinculado da Terra Avassaladora e de Panacea de Desenvolvimento Inferior no NPC do Mercador da Terra. Então, você tá ligado lá com o Mercador que é, onde você compra aqueles itensinhos lá, né? Pra você tá fazendo as suas criações lá, tá? Então, lembrando, galera, que é baú de ouro, tá? Não é aquela sacolinha, aquela bolsinha de ouro, tá? Vai custar 2 mil insígnias. Aquela insígna que você pega na Terra Avassaladora ou que você pega na Masmorra Especial, tá? A Panacea de Desenvolvimento é item de ESP, tá? Então, você vai poder comprar 4 vezes por dia por cada servidor. Vamos dar um chego aqui dentro do jogo aqui, galera. E aí, você vai lá em Masmorras. Lembrando, tá? A floresta que termina hoje, tá? Esqueci de falar ali do evento que se encerra hoje. Então, faça ela aí pra você tá pegando, beleza? E essas insígnias aqui vão te ajudar agora a você comprar o baú de ouro lá, beleza? E também ESP. Lembrando que você adquire elas aqui, tá? Em Caverna do Gelo. Ou aqui dentro de Killed Batch, tá? Que é onde eu tô farmando aqui agora. Lembrando então, galera, vem aqui e cria suas armaduras aí, tá? Aproveita o evento aí que vai até 4 dos 6, tá? Com as armaduras, mas só que o cálice vai acabar dia 30. Então, corre e faça sua armadura aí que você vai ficar aí pelo menos uns 2, 3 meses ocupando e ganhando mais ouro. Não perca essa chance aí, tá bom? Lembrando aqui também que o evento do presentinho estão acabando hoje, tá? Então, corre lá pra você pelo menos pegar esse daqui que vai te ajudar aí nas invocações e deixando a sua conta um pouquinho mais forte. De resto, os outros eventos estão tudo acabando, tá? Então, foca nesse daqui se você ainda não fez pra você fazer. Esses são os eventos que estão chegando. Agradeço demais o seu like. Muito obrigado por se inscrever também aqui no canal. E comenta aí embaixo o que você achou desses eventos. E eu vou trazer um vídeo aqui da Téa, tá? Pra vocês verem como que funciona o local ali. É bem complicado, mas eu vou estar trazendo aí um vídeo aí pra vocês. Beleza? Um grande abraço. Fica com Deus. Falou. 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 Obrigado.